A prévia da inflação este mês apontou uma desaceleração. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, divulgado hoje, foi de 0,13% segundo o IBGE. Em agosto, a taxa tinha ficado em 0,19%. Já no acumulado de 12 meses, a taxa ficou em 4,12%. E dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram aumento. A vilã desta vez foi a habitação que sofreu o impacto da bandeira vermelha na conta de luz por causa da seca no país. Já os mocinhos foram os transportes com queda de 0,08% e também os preços na gasolina e no etanol, além da redução com gastos nas despesas pessoais. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.